Não gosta de Benigema? Tá barulho, mano? Eu vou te dar pelo menos 4 motivos pra você tomar vermelha na sua cara e começar com o Benigema. Primeiro, diminui o colesterol. Segundo, melhora o funcionamento do intestino. Número 3, aumenta a imunidade. E número 4, pra fechar com chave de ouro, ajuda a emagrecer. Fala, essas maravilhas, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu sou o Carlão e hoje eu vou te mostrar o meu jeito de fazer um maravilhoso enroladinho de Benigema com frango esfriando. Bora, galera! Sejam bem-vindos ao canal. Fiquem comigo até o final pra acompanhar o passo a passo de como fazer uma Benigela de um jeito incrível e fácil. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, maravilha. Aproveita e deixa aquele like, ativa o sininho e coloca a panela pra esquentar. Bora, seus maravilhas! Vamos cozinhar! Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes e as medidas na descrição do vídeo, beleza? Pra fazer um enroladinho de berinjela, a gente precisa fatiar a berinjela. Então nós vamos fatiar as duas e eu vou mostrar pra você como é que se faz. Valeu! Bora! Então, seus maravilhas, aqui você pode cortar com a faca. Nesse sentido. Ou você pode utilizar um mandolinho. Pra você ver... Como que sai. Perfeito. Olha isso aqui. Uma fatia perfeita. E ela sai super fininha, se liga. Se você não tiver um mandolinho em casa, você pode ir na faca mesmo. E é isso, seus maravilhas. As berinjelas estão todas cortadas. E agora vamos dar aquela saladinha. Uma pitadinha de sal pra saborizar. Pimenta do reino. E vira. Assim a gente vai fazer com todas. Lembre-se, elas estão apenas assadas. Somente pra dar uma amolecida pra que elas possam ser enroladas. Agora vamos fazer o recheio? Então a gente vai entrar com o requeijão, com o frango desfiado, metade do queijo no mussarelo, porque a gente vai reservar metade pra hora de gratinar. E no recheio também a gente vai utilizar um pouquinho de coentro bem picadinho, com o cebolinho. Seus maravilhas, depois desse recheio maravilhoso que a gente acabou de fazer, vamos preparar um morro bem simples, bem basicão. Somente pra gente fazer uma caminha, jogar por cima e bora gratinar. Vamos começar com o frio de azeite. Logo em seguida, sem perder muito tempo, vamos entrar com a cebola. Logo na sequência, daquele jeito. O ar. Aí é aquele velho processo. Mexe. Vamos entrar com o molho. E mexe. Não faz muito tempo não, entra com o tomate. E mexe. Vamos entrar com o manjericão. O molho tá muito consistente, muito grosso. Então aí falta um pouquinho de água, nesse meio da panela que tem aquele fundinho gostosinho. Vamos aproveitar todo esse sabor. Vambora. Falei que fica maravilhoso. É o seguinte, tá pronto. Tá topo. Desenho o fogo e vamos na continuidade. Galera, é o seguinte, vocês observaram que eu não coloquei sal no molho. Por quê? Porque o molho já tem o sal, já tem o tempero dele mesmo. O tomate já solta um sabor muito gostoso, junto com o manjericão. Eu prefiro não colocar o sal, devido às berinjelas já estarem temperadas. Já estão com sal. E o recheio, o frango, o requeijão, o queijo, o muçarela, tudo aquilo ali, já tem o tempero, já tem o sal. O frango, por exemplo, quando eu cozinhei, eu coloquei sal, cara. Então já está todo mundo temperado. Se a gente não conseguir equilibrar o prato, ele acaba ficando muito salgado. Então o molho eu vou deixar assim, de jeito que está, para a gente conseguir manter o equilíbrio. Esse molho aqui ficou fenomenal. Top. Então, maravilha, é o seguinte, eu vou deixar um card aqui de um vídeo meu, chamado enroladinho de abobrinha. É muito parecido com esse aqui. Agora é o seguinte, a gente vai enrolar todas as berinjelas com o recheio, passar o molho, vamos colocar no refratário, tudo bonitinho, tudo legalzinho. E agora é o queijo parmesão. Mano, do jeito que já está aqui, velho, na boa, eu já meti a bronca, arregaçado, do jeito que está aqui, você, se liga, mano. Você é louco, velho. Bora. Leva para o forno pré-aquecido a 230 graus e esquece. Esquece. Bom, acabei de tirar do forno. Cara, isso aqui está maravilhoso. Vamos experimentar. Não, eu vou cortar aqui. É, que maravilha isso aqui. Não, eu vou cortar. Olha o pedacinho. Se eu deixar ele maravilhoso. Hum, você é louco, mano. Cara, isso aqui está maravilhoso. Muito bom. É isso aí, se você é maravilhoso, compartilha o vídeo. Claro, deixa o seu comentário aí para a gente ter uma ideia. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo ligando. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. Feliz opinião.